Por isso que o nome do meu instituto é, que eu criei com as meninas, e se fosse você? Por quê? Porque eu tenho certeza, se a gente consegue desenvolver o único pensamento, que é, e se fosse comigo? E se fosse eu, que fosse acusada de dar facada num cara que foi eleito presidente e tivesse que levar a filha pra creche todo dia? Porque eu levo a minha, eu decidi que é isso que mantém a minha sanidade. Como é que eu ia sair na rua? Será que eu compartilharia essa notícia achando graça? Entendem? Então, a gente vai produzir conteúdo, vai estudar, vai envolver pessoas que têm as suas histórias. A gente precisa falar com as pessoas sobre isso, sabe? Porque a gente precisa resgatar a empatia.